Legenda Adriana Zanotto Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa webaula 3 da disciplina Gestão Estratégica de Pessoas. Eu sou a professora Maraí e vou fazer agora minha audiodescrição. Eu sou mulher, branca, olhos claros, cabelos grisalhos. Eu estou usando uma blusa branca com detalhes verdes, uma calça jeans azul, mocassim verde. Aqui atrás de mim tem uma parede branca com as letras educação à distância mudando realidades. E agora eu vou apresentar para vocês o conteúdo que a gente vai estudar na webaula de hoje. Vamos nessa? Muito bem. Então vamos ver o nosso conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre estratégia organizacional e também estratégia de gestão de pessoas. Vamos entrar também na questão de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E também um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre plano de desenvolvimento e formação de talentos. Pessoal, lembrando um pouquinho, não deixem de fazer as nossas atividades de percurso. Façam as atividades, se tiverem dúvida, entrem em contato com a gente. E assistam, como eu sempre recomendo, assistam os vídeos que a gente disponibiliza lá no Ava, tá certo? Lembra de fazer isso. Então tá, vamos lá. Estratégia organizacional. A estratégia organizacional, ela é o quê? Ela consiste em decisões, processos, escolhas que as organizações fazem para atingir um determinado posicionamento de sucesso sustentável, né? O que é isso? É você tomar decisões e ações que sejam preventivas, que vão garantir que a sua organização permaneça durante muito e muito tempo, tá? Essa é a definição de Cássio. Esse material está disponível para vocês também lá na biblioteca virtual. Uma outra questão que está muito ligada à estratégia organizacional é uma identidade corporativa, ou seja, orienta a finalidade da organização para que ela permaneça no mercado, né? A sua finalidade no mercado. A organização, ela precisa trabalhar para que ela possa atender suas necessidades, para que ela possa produzir seus produtos e serviços e que ela se mantenha, né? Existindo, que o cliente volte outras vezes, possa continuar usando seus produtos, seus serviços, né? E assim atingir as metas da organização e das pessoas que também trabalham nessa organização, tá certo? O objetivo de um é o objetivo de todos. Por isso que a gente fala de organização, dá uma ideia de ordem, né? De organismo, né? Um grande corpo corporativo que faz com que tudo aquilo funcione através de suas células, que são as pessoas, né? Bacana isso, né? Muito bem. Uma outra questão. Aponta a direção para alcançar o resultado principal, auxilia a criação de defesas contra ameaças do ambiente externo e contra a concorrência. Olha que interessante, o nosso corpo também faz isso, né? Nós temos anticorpos que nos defendem contra ataques externos, né? Vírus, bactérias e tal. E trabalha também para que possa garantir, permanecendo, existindo, vivendo, né? Apontando a direção para atingir seus resultados, mas também defendendo de ameaças de fora, né? Como, por exemplo, é o caso da concorrência. A concorrência, ela não deixa de ser uma ameaça, né? Está fazendo o mesmo que a gente faz, produzindo o mesmo que a gente produz, né? O mesmo produto ou o mesmo serviço. Então, a gente tem que estar atento também no que a gente produz. Qual é o nosso diferencial? O que a gente tem de melhor, né? O que a gente faz que o outro não faz? Para a gente continuar permanecendo nesse jogo, né? Um jogo corporativo. Para que a gente possa continuar existindo e garantindo a sustentabilidade daquela organização. Por isso que se compara muito, né? A questão dos organismos, né? Do organismo com a organização. Para que aquele sistema todo possa continuar vivendo, né? E também a questão do planejamento. Planejar estrategicamente, né? De forma sistêmica. Atingindo as metas, as metas de longo prazo. E buscando os meios disponíveis para alcançar. Então, a gente não pode pensar só no fim. A gente tem que ir garantindo que o percurso também seja eficiente. Aconteça tudo da melhor forma. Mitigando os erros, os problemas. Facilitando também para que as coisas possam fluir da melhor forma. Lembra que nós falamos na unidade passada sobre a questão da qualidade, né? Então, essas coisas precisam trabalhar juntas. Para que a nossa organização possa continuar existindo. E que, mesmo que os erros aconteçam, mesmo que as falhas aconteçam, a organização rapidamente tome as ações necessárias, né? Corretivas ou preventivas, para evitar que aquela situação fique descontrolada, né? Não é que os problemas nunca vão acontecer, já disse isso. O negócio é a gente tomar logo, o quanto antes, as ações corretivas ou preventivas, né? Para evitar que a situação perca o controle. Vamos em frente. Então, quando a gente fala em estratégia, na questão da gestão de pessoas, são aquelas decisões, né? Ou os processos, né? As escolhas sobre a gestão de pessoas, para proporcionar o alcance dos objetivos individuais e organizacionais. Ou seja, as decisões estão relacionadas aos processos da gestão de pessoas. Ou seja, a estratégia da organização, ela tem que estar conversando com os objetivos das pessoas, com os objetivos individuais. A cada passo que é feito aqui na organização, é feito também de comum acordo com as pessoas. E existem processos internos, ações que são tomadas pelos gestores de recursos humanos, que também podem e devem estar trabalhando com esse objetivo. Vamos ver quais são eles. E lembra que no nosso material nas unidades lá no AVA, vai estar bem mais aprofundada essa questão, tá? Então, vamos lá. A gestão de pessoas, ela envolve vários caminhos, vários processos que são desenvolvidos para que a organização tenha sucesso. O primeiro dele é o processo de agregar pessoas, buscar essas pessoas, né? Onde estão essas pessoas que nós precisamos, por exemplo, contratar? Quem são essas pessoas que podem desenvolver aquilo que a gente está querendo, né? E como nós vamos fazer para que essas pessoas venham para cá trabalhar junto conosco, né? Então, existem processos de captar essas pessoas, de buscar essas pessoas, né? Muitas vezes já são pessoas que já sabem desenvolver aquilo que a gente quer, o que a gente precisa, né? Buscar pessoas que tenham aquele perfil, sabe? De trabalhar em equipe, de querer ajudar, de querer transformar, que estão com vontade aí de fazer. Então, é um processo muito importante. Agregar essas pessoas, né? Para desenvolver um novo produto, uma nova atividade que vai ser desenvolvida. Não quer dizer que a gente sempre vai buscar fora, não. Às vezes, dentro da própria instituição, pode haver recrutamentos internos para ela mudar de setor, para ela passar a desenvolver um novo produto, um novo serviço, e que ela tenha potencial para desenvolver aquilo, né? Então, a esse processo a gente chama de agregar pessoas, trazer para junto da gente, né? A próxima é aplicar, aplicar pessoas. Você vai utilizar aquelas pessoas, colocar aquela pessoa certa, cada uma no seu momento, né? Vai desenvolver junto com ela o lugar onde ela vai trabalhar, o que ela vai desenvolver, o que se espera dela, o que ela pode esperar da empresa, da liderança, daquele setor que ela está trabalhando, né? Então, você vai colocar a pessoa certa no lugar certo para desenvolver aquilo que seja preciso, né? Depois, tem o processo de recompensar as pessoas, né? Quanto essa pessoa vai receber? Qual vai ser o salário? Ela vai ter algum benefício? Algum auxílio? Vale transporte? Auxílio creche? Auxílio alimentação? Não. Então, tudo isso tem que ser estudado, tem que ser feito o desenho do cargo para que a pessoa possa entrar, né? Consciente do que ela vai fazer e do quanto ela vai receber por aquele produto ou serviço que ela vai desenvolver, quais os benefícios agregados, né? Vai ter plano de saúde? Vai ter isso, vai ter aquilo? Então, isso é muito importante também a gente deixar bem claro no momento em que você vai acolher essa pessoa para dentro da organização. Depois, tem o processo de desenvolver pessoas, ou seja, elas não podem ficar paradas. A gente sempre é ser humano, a gente tem que estar evoluindo sempre, né? Aprendendo sempre, desenvolvendo novas competências, novas habilidades, né? Desenvolvendo novos conhecimentos, seja através da leitura, seja através de cursos, de formação inicial ou de formação continuada. Se a empresa vai investir também em treinamentos ou enviar a pessoa para fora para fazer um curso, uma palestra. Então, isso é muito importante, valorizar as pessoas da organização nesse sentido, desenvolvendo elas. Claro, desenvolvendo as pessoas, a organização também vai estar se desenvolvendo. O que mais? O processo de manter essas pessoas. É claro que não é barato, né? Você investir tanto assim nas pessoas. Você não quer que elas aprendam tudo e vá embora. É muito triste quando isso acontece, porque elas levam com elas um manancial de conhecimento muito grande. Aprenderam tanto aqui conosco e daí vão embora trabalhar para concorrência, né? É muito ruim. Então, é importante que a gente saiba manter, valorizar essas pessoas, que elas continuem conosco, que elas queiram permanecer conosco cada vez mais, aprendendo, se desenvolvendo, criando e trazendo resultados para a nossa organização. Não é isso? E também o processo de monitorar as pessoas, ou seja, acompanhar, ver como é que elas estão indo. Não é esquecer a pessoa no cargo e sumir, né? Vamos ver como é que ela está indo, se ela tem condição de receber uma promoção, se ela pode desenvolver outra coisa, se ela é uma pessoa proativa, como é que está. A gente não pode simplesmente delegar e virar, né? Virar as costas, a gente tem que estar acompanhando, está atingindo as metas, você está feliz, está atingindo seus objetivos, como é que está, né? É uma avaliação que deve ser, assim, contínua, né? Para que a pessoa possa continuar crescendo e se desenvolvendo dentro da organização, tá certo? Então, esses passos, esses processos, eles são muito pertinentes, e fazem parte desse processo de desenvolvimento estratégico dentro das nossas organizações, tá certo? Então, planejar recursos humanos é o quê? É envolver todos esses processos de gestão de pessoas. É também auxiliar no acompanhamento e no aperfeiçoamento das práticas e das políticas de gestão de pessoas. O plano de gestão de pessoas deve estar alinhado também com o planejamento estratégico da organização. E essas informações, as informações que subsidiam esse plano, elas são fornecidas principalmente pelas avaliações de desempenho. São avaliações periódicas que as pessoas são submetidas a cada ano, a cada dois anos, para ver como elas estão, se elas estão se desenvolvendo, se elas podem subir no cargo. Então, é muito importante que elas estejam sendo acompanhadas também e capacitadas para desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos, não ficar parada no tempo. Então, esse é um papel muito importante da gestão de pessoas e das lideranças também estarem atentas nesse desenvolvimento das potencialidades das pessoas dentro das organizações. Por isso, a importância de monitorar as pessoas. Está certo? Essas são as nossas referências utilizadas na aula de hoje. Lembrem de dar uma lidinha nos capítulos, de assistir o vídeo com todos os conteúdos e entrar em contato com a gente quando precisar. Lembrem também de fazer as atividades de percurso, tá? A gente tem uma atividade nova aí, em comum com o professor de matemática financeira. Dá uma olhadinha lá no AVA que já está disponível, tá certo? Até a próxima! Educação à distância Mudando Realidades